Olá, Jocimboa! Como é Jocimboa? A questão do seu coração. Em vez de você ficar pensando nela Em vez de você viver chorando por ela Comigo Pensa em mim, chore por mim Não liga para mim, não, não liga para ela Pensa em mim, chore por mim Não liga para mim, não, não liga para ela Para ela Chore por ela Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você corrigir E vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade A felicidade Para quem? Para mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga para mim, não, não liga para ela Pensa em mim, chore por mim Liga para mim, não, não liga para ela Para ela Chore por ela Agora abraçadinhos, vamos lá Os campais apaixonados, vamos lá nossos juntinhos Eu estou acompanhada para já Aqui em cima Se lembra que eu há muito tempo te amo Eu te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Como o destino à felicidade A felicidade Para mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga para mim, não, não liga para ela Pensa em mim, chore por mim Liga para mim, não, não liga para ela Pensa em mim, chore por ela Pensa em mim, chore por mim Chore por ela Vamos três Pensa em mim, chore por mim Liga para mim Não, não liga pra ela Pensa em mim, chora por mim Pensa em mim, não, não liga pra ela Pra ela Chora por ela Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ela Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ela Pra ela Chore por ela